Apoio, hospital auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida, lojas, G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Todimo, a gente nasceu pra construir, Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade, Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar, Foco Limpe, Rua José, Milca, Cungro Bastos, 801. TVC Agora! Fala turma, tudo bem? Mais um TVC Agora no ar, nesta terça-feira, 21 de março. Notícias de Três Lagoas do Tempo, hoje é dia do síndrome de Down, também temos notícias do setor policial porque um homem tenta esfaquear a esposa e acaba levando uma panelada na cabeça. Também tem notícias de Paranaíba e Campo Grande, bora, que hoje tem entrega de prêmios no TVC Agora. Bom dia, Israel, bom dia pra toda a nossa audiência. Nas ocorrências policiais das últimas 24 horas, nós vamos falar de tráfico de drogas no Vila Nova e também violência doméstica. Daqui a pouquinho, a gente conta todos os detalhes. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Nesta terça-feira, é dia mundial da síndrome de Down. Não sai daí que eu volto com mais informações. Olá, Israel, olá a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da corrida de táxi que fica mais cara em Três Lagoas. Daqui a pouquinho, todos os detalhes. Povo de Três Lagoas, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do TVC Agora, o programa da família Três Lagoense, ao vivo na sua TVC HD, canal 13.1. Bom dia, minha querida. Bom dia, Israel Espíndola. Bom dia para a nossa audiência, ao vivo na Cultura FM, ao vivo aqui na TVC, canal 13.1. E também nas nossas lives no Facebook. Aí sim. Por lá. Facebook.com.br JPNewsms Facebook.com.br Cultura TVC Isso mesmo. E por lá, gente, curtir, comentar e compartilhar é de graça, viu? Calma, menina. É zero? Não. Hoje tá zero. Hoje? Hoje tá na faixa. Hoje está no faixa. Entendi. O Vasco perdeu pro Flamengo. Ah, meu Deus. Mas tá no Vasco da gama. É de graça. Então comenta, coloca o nome do teu bairro, coloca o nome do teu amigo. Da sua cidade, exatamente. Será que tem aniversariante hoje? São aniversariantes. Pois é. Até porque, dona Mari Verdam, o TVC agora já não é mais exclusivo de Três Lagoas. Pois é, Israel. Graças a nossa audiência, a gente tá em vários lugares do Brasil. Desculpa a minha humildade, mas eu estou ao vivo em Montevidéu, no Uruguai. Bobaxe. Esse é o primeiro que você fala, né? Bobaxe. As pessoas têm que saber, né mesmo? Ficou pequeno pra nós, dona Mari. Queremos ganhar não só mais o estado de Mato Grosso do Sul, como o Brasil, porque estamos ao vivo também lá em Sorriso, no Mato Grosso. Lá na Bahia. Na Bahia. Ô, povo baiano, beijo pra vocês. Onde mais? Continua? Ah, e estamos também. Sorriso, Mato Grosso, você já falou? Só falei. Castilho. Interior de São Paulo. Pois é. Pessoal lá de Ribeirão Preto, que tá nos acompanhando. Isso mesmo. Pessoal de Arapuá, que, ó, vizinho nosso também, sempre sintonizado na 106,5. Pessoal do Macapá. Alô, Ribamar. Um abraço pra você. Obrigada pela audiência. Sem falar. De todos os dias. Sem falar. Sem falar no pessoal lá em Vitória. Desculpa. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Isso mesmo. Nossa audiência. Oi, ai. Desculpa, concorrência. Chega longe. Se nós chegamos lá, tá bom pra vocês? Mas isso não aconteceria se vocês não compartilhassem, não curtissem, não comentassem as nossas lives. Então, aqui, o nosso muito obrigada. Muito obrigado. E não vamos fazer bagunça hoje. Não. Hoje é um programa sério. Temos visitas. Isso. Voltamos pra cá. Olha só, o Matheus... Temos nossos amigos da Soplan. Nosso diretor soprou aqui aos meus ouvidos pra chamar a Ana na Câmara 2. Então tá bom, então. Já começamos o TVC agora ao vivo, direto da Câmara Municipal, porque hoje é dia de sessão. Bom dia, Ana Cristina. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, falamos novamente aqui da sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagos, como a gente tem feito todas as terças-feiras. E hoje, durante a sessão, a gente traz como destaque dois projetos que foram aprovados. A gente está sem retorno. Todos os projetos aprovados na sessão de hoje é de autoria do Executivo, que prevê o repasse no valor de R$ 430 mil para a PTL, que é a Associação da Pesca Esportiva de Três Lagos. Este recurso visa ajudar, contribuir para a realização do torneio de pesca, né? O 12º torneio de pesca, que acontece agora no próximo mês, no Balneário Público Municipal. O Plenário da Câmara esteve lotado pelos integrantes da PTL. Eles vieram acompanhar a aprovação desse projeto, que foi aprovado por unanimidade. É um evento importante e que vai contribuir bastante com o fomento do turismo de Três Lagos. Segundo o presidente da PTL, este recurso será utilizado para o pagamento dos shows. Neste ano, vamos ter os shows com a dupla João Bosco e Vinícius e também show com a cantora Lauana Prado. Além da dupla de Três Lagos, Neto e Júnior, né? São algumas das atrações do torneio de pesca. Então, este recurso, esse auxílio financeiro que o município repassa para a PTL, é para ajudar na realização deste evento, que é bastante importante para a economia de Três Lagos e também para o fomento do turismo. Um outro projeto também de auxílio financeiro que foi aprovado na sessão de hoje, foi o que destina R$ 50 mil para o Clube dos Carros Antigos, que vai realizar um evento de carros antigos aqui em Três Lagos, no Balneário Municipal, em junho. Este ano, o clube, a associação, a diretoria está se antecipando, se organizando para a realização deste evento. Então, foi aprovado também esse projeto, destinando aí R$ 50 mil para a Associação de Clube dos Carros Antigos realizar este evento. São dois eventos importantes que atraem muitas pessoas de outras cidades e contribuem bastante para o turismo de Três Lagos. E agora os vereadores usam a tribuna da Câmara para cada um discursar, apresentar as suas propostas. A sessão começou por volta das 8h30 e deve seguir ainda por mais meia, quase uma hora, porque os vereadores começaram a usar a tribuna agora. Lembrando que à noite, quem quiser acompanhar a reprise, poderá estar sintonizado na TVC. A partir das 19h, tem a reprise da sessão da Câmara de Vereadores. Eu volto aos estúdios. Muito bem, Ana Cristina, obrigado aí, trazendo a informação direto da Câmara Municipal. Terça-feira é assim, já começamos com tudo. Isso mesmo, Israel. Com tudo engatado na oitava marcha e acelerando ao máximo. Não, ao máximo, isso é só porque é terça-feira ainda. Terça-feira ainda. E olha só, terça-feira, você sabe que é dia do que... Ah, vem aqui, peraí, deixa eu... Olha, opa. Não, vem aqui. Mari, tem gente assistindo. Vem, vem aqui, eu acho que você está com alguma coisa que não é minha e nem sua. O homem obediente é o que dá. Eu acho que você estava com alguma coisa que não nos pertence. Eu trabalho, junto meu dinheiro, mas vem a Mari e leva tudo. É sim, Deus está vendo, viu? Deus está vendo, olha. Gente, quem então na minha mão? Porque nós conseguimos falar com a Natasha? Aleluia. Pois é. Para, Israel, você nem está tão feliz assim, não. Mandamos e-mail. Você queria levar essa grana para casa que eu sei. Mandamos e-mail. Ressuscitamos o torpedo. Sinal de fumaça. Fumaça. Carta. Carta. Como que é o nome lá do... MSN? MSN. Mensagem no MSN. O telegrama? Esqueci. Telégrafo. O HD é grande, mas já está completamente... Eu estou vendo, eu estou vendo. Já lotado, já não consigo mais pensar em mais nada. Mas o que importa é que ela veio buscar os 500 reais que nós sorteamos na sexta-feira passada. Não, eu já... Eu já, já. Se você quiser, está aqui, pode ir. Tão bonito. A história que você não... Perto e tão longe da nossa história, você que tão perto e tão longe da minha realidade... Tá, mas não tá? Olha só, Mari Verda, para de ficar de gracinha. Tá bom, sem bagunça. É a promoção, só anda a pé quem quer, que está premiando muita gente. Muita gente. Aí, eu pego o nosso WhatsApp e as pessoas, eu quero participar. Manda o link. Gente, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu explico. Explique. Eu tenho a paciência. Por favor. Você vai pegar o seu celular aí agora? Coloca na câmera. Mira a câmera para este QR Code. Esse aqui. Vai aparecer um linkzinho aí, bem pequenininho. Pode clicar, Chuchu. Clica à vontade. Vai te encaminhar para a lista das empresas, das lojas, restaurantes que estão participando desta promoção. Pois é. Chuta quanto que a Natasha gastou para levar 500 reais. Para você de casa que está duvidando. 56 reais. Sério? Sério. Ela estava lá com as best friends dela, deliciando a melhor pizza. Desculpa que eu sou, eu como pizza lá de lá. 56, então. E aí, falou assim, não vou cadastrar. E as amigas, vai. Não vou cadastrar. Vai. Não tem sorte, não. Você não vai ganhar. Vai. Cadastrou. Pá, pum, pá. Tá aí. 500 reais. Não. E adivinha quem que vai pagar a conta? Quem? Ela. Na próxima rodada, ela é dona. Porque está aqui, ó. 500 reais. Não, aqui tem 450. 450. É, porque 50 ela já gastou mesmo, tá? Então ela ganhando 450, tá ótimo. Olha aí. Gente. Badeira. Vocês estão percebendo como é fácil levar para casa 500 reais? É verdade. Um detalhe, ainda pode levar a bicicleta. Ontem já estamos anunciando o sorteio da bicicleta para essa sexta-feira. Sim. Só que essa sexta-feira é dia 24. Uhum. Ainda tem 500 reais. No dia 31 de março, que é uma sexta-feira. É? Ai, abril. Vem que vem. Vamos sortear a terceira bicicleta. 31 de março é na próxima sexta ainda? Na próxima sexta. Relaxa. Ah, mas eu já achava que era essa semana. Eu também achei, mas não é. Calma. Não dá. Calma. A terceira bicicleta. Já pensou você ganhar uma bicicleta elétrica? Essa promoção, gente, é um sucesso. Não. Coloca sucesso nisso. E você gasta tão pouco. Tão pouco. Olha só, Natasha. Pouquinho. Pouquinho. Ela foi na Pizzaria da Mama. Inclusive, olha, a Gabi já está aqui nos nossos estúdios para representar. Calma. Calabresa com cebola e azeitona. Calma. Você está muito emocionado. Calma. Aquela borda. Não, a gente sabe que Pizzaria da Mama é de dar água na boca, mas calma, né? Agora são... Você viu que meu paladar é bem simples. 11, 15 da manhã. Ou é churrasco ou é pizza e pronto, final. Eu sei. Não precisa de mais nada. Te entendo, te entendo. Mas, enfim, gastou tão pouco lá na Pizzaria da Mama e está levando 500 reais. Pouquinho. Mas você também pode gastar em outras empresas. A gente tem diversas empresas, né, Israel? E dá tempo, hein? Dá tempo. Pois é. Tem lojas de materiais de construção. Compre uma torneira. Quanto você vai pagar na torneira? Bom, depende, né? Aquela de plástico. Só para falar que você comprou a torneira. Ah, então... O Veda Rosta. O Veda Rosta. Boa, Ricardo. Verdade. Já pensou? Por que nós estamos falando isso? Porque as pessoas que estão ganhando, compraram ali, ó. Foram lá comprar, pronto, participaram, ganham. Não, e às vezes, olha, as empresas que estão participando, a pessoa, né? O cliente, às vezes, não conhecia ainda. Foi para comprar um material, passou alguns dias, ó, sabe que lá na empresa tem, volta lá e compra também. Então, é isso. Abasteceu o carro, mandou arrumar o óculos, comprou o salgado, comprou uma armita, comeu pizza, o picolé, meu filho. Pois é. Para de dar desculpa e venha participar conosco. Isso mesmo. Chega de delongas, porque o TVC agora já está mais do que no ar. No programa de hoje, vamos saber do cara que tentou esfaquear a mulher e acabou levando uma panelada na cabeça. É, hoje tem pulseira de prata, sim, senhor. E teve, né? E temos A Casa É Sua. Na Casa É Sua? Sim, hoje na Casa É Sua, nós vamos falar de novidades de Páscoa, gente. Então, não sai daí, não, porque cada ano, né? Você quer chocolate? Ainda não. Ah, bom. Você já queria uma marmitinha, né? Porque você é desses, olha só, gente. Indústria foi o segundo setor que mais contratou em Três Lagoas. Pois é. Bora que bora? Bora que bora. Play. Ah, bom, mas é que você não ia falar hoje, foi? O que está acontecendo? Só porque está quinhentos, está se achando? É, pesou aqui. Pesou quinhentos reais. Mais uma edição do TVC Agora, que já está no ar. Queima de estoque das lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax 51 por R$1,11 com moldura apenas R$79,99. Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja G! Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Wats 67-2104-3571. Cresce 3199-MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo. Estamos aqui na Garden Flora para anunciar que a loja está repleta de novidades desse Dia Internacional das Mulheres. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Garden Flora você encontra sede de café da manhã, sede de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. Além dos contos que você só encontra aqui. Não é mesmo, Maria Eduarda? Isso mesmo, pessoal. A gente aceita cartão, pix e dinheiro. Isso mesmo. Então você já sabe. Vem pra Garden Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo pra sua casa, comércio ou indústria? Vem pra Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora da previsão do tempo. Deve ser agora. Terça-feira e Três Lagoas registrou mínima de 22 graus e a máxima será de 31 graus. O período da manhã começou nublado, né? Mas depois o céu foi abrindo, o sol foi saindo e até há pouco tempo tínhamos um céu ensolarado entre nuvens. Vamos dar um pulinho lá fora pra saber se continua assim o tempo? Vamos abrir aqui a janela do TVC agora. Olha só, gente. Céu aberto. Quem fala que hoje amanheceu com o céu nublado, não é mesmo? Choveu em até algumas áreas aqui de Três Lagoas hoje pela manhã. Mas, neste exato momento, nós temos então um céu limpo, um solzão lá fora. E olha só, no período da tarde, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. Vamos conferir então as temperaturas para amanhã, quarta-feira aqui em Três Lagoas e algumas cidades principais da Costa Leste. Começando então, olha, Três Lagoas, Brasilândia e Água Clara, tem sol com nuvens carregadas durante o dia todo amanhã. Então, a mínima é de 21 graus, a máxima é de 32 aqui em Três Lagoas. Brasilândia, a máxima é de 30 graus e Água Clara, a máxima de 31 graus. Vamos para a parecida do tabuado? Olha, por lá também, sol entre nuvens, né? Paranaíba, inocência. O clima está meio assim, sol, chuva e assim a gente vai levando os dias. Mínima então, em a parecida do tabuado, de 22 graus e a máxima de 31 graus. Paranaíba, mínima de 21 graus, máxima de 31 graus. Desculpa. E inocência, mínima de 21 graus e a máxima de 30 graus. Israel, volto com você. Muito bem, dona Mari Verdam, trazendo a previsão do tempo para Três Lagoas e as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Ainda falando sobre o tempo, a partir da primeira semana de abril já começam as primeiras inserções de massa de ar frio para este outono. Como nós já vimos ontem, né? No primeiro dia da estação, que este mês será chuvoso e também com temperaturas bem mais baixas. E por falar em tempo, o excesso de chuva acima da média nos últimos dias elevou mais uma vez o nível do Rio Paraná aqui em Três Lagoas. Confira na reportagem. O nível do Rio Paraná avançou alguns metros sobre a prainha do bairro Jupiá e pela primeira vez neste ano, desde o início desta chuvarada, atingiu a parede de uma lanchonete que fica às margens do Rio Paraná. O nível do rio decorre do excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água, liberada pela usina hidrelétrica Engenheiro Sousa Dias, a usina de Jupiá. Nos primeiros 15 dias de março, as chuvas ficaram muito acima da média histórica em grande parte do estado, com acúmulos entre 80 e 120 milímetros. Em Três Lagoas, choveu 180 milímetros nesse período. E em virtude das condições meteorológicas e novas previsões de chuvas para a bacia do Rio Paraná, a usina de Jupiá está operando com os vertedores abertos. Devido ao excesso de chuva, os vertedores da usina hidrelétrica de Jupiá estão abertos desde o dia 4 de janeiro. Nesta sexta-feira passada, a vazão defluente média foi de aproximadamente 12.550 metros cúbicos por segundo. Já nesta segunda-feira, reduziu para 12.250. O gerente de segurança de barragem da CTG Brasil, Pedro Nunes, destaque a importância desse controle, que é determinado e coordenado pelo operador nacional do sistema elétrico. A função das chuvas que a gente está experimentando aqui nesse momento no Brasil, especificamente aqui no Sudeste, está hoje aqui em Jupiá, a gente está vertendo em torno de 12 mil metros cúbicos por segundo. Mas é importante assim, é um vertimento que é para capacidade total da estrutura, a gente conseguiria verter aqui em torno de 55 mil, ou seja, a gente está vertendo em torno de 12 mil, não chega nem a 20%, em torno de 20% da capacidade total. Ou seja, isso mostra o quanto essa estrutura, o quanto ela é robusta. E vocês podem ver que pelo vertimento aqui a gente não tem nenhum dano, é um vertimento tranquilo, isso é coordenado pelo centro de operações do nosso aqui, e assim alinhado com o operador nacional do sistema. Devido ao excesso de chuva aliado ao aumento gradativo da vazão de água liberada pela usina hidrelétrica, tem feito com que o nível do rio Paraná aumente consideravelmente, o que chama a atenção dos frequentadores do Jupiá, que fica às margens do rio Paraná. O aposentado Alfredo Cruz Alves, no entanto, diz que o nível do rio já subiu muito mais do que isso. Que é setembro, outubro, faltou água em 80, 81, faltou água, eles seguraram, o lago foi 82, começou a chover bem. O que aconteceu? Do que eu acho, isso é verdade. Aí foi ensinar o reservatório para poder segurar a água para trabalhar na seca, as máquinas, as turbinas, para gerar energia. Aí começou a chover, outubro, novembro, dezembro, aí entrou janeiro, porque já foi 83, foi 82 que é dezembro, 83. Aí pronto, aí teve que abrir essas comportas tudo, ainda tem que maneirar que eu levando tudo isso, a lera aí subiu, que ali cobrou dois metros de fundura. Aquele pé de manga que está lá em cima, lá adiante, você ia de bota e lá. Essas casas aqui arrancou tudo a prainha velha ali embaixo, se levou tudo embora. Quebrou tudo e peixe com força. Com o aumento do nível do rio, os pescadores afirmam que é mais fácil pegar peixes. É melhor para pescar porque o peixe da corredeira, o peixe sobe. Agora quando baixa demais, o peixe vai, já é a época do peixe agora rodar, vai embora. Aí o peixe vai rodando, vai para caçando. Aí daqui a um dia você vai pescar para aquela mexeria. Qual é esse peixe que está dando mais aqui nessa época? O que está dando é piapara, piapara, está saindo armau, que para nós serve de tudo que bebe do peixe, todo se vende, então está saindo armau, está saindo piapara, está saindo corvina, né? O que está pouco aqui, no momento, muito pouco, que o rei do peixe era a corimba, agora a corimba não está, de jeito nenhum. A piapara está saindo, a corvina, o pintado, o pintado até deu a diminuída, porque o outro baixou e começou a subir, ele estava ali em cima. Se subisse mais, esse peixe volta. Muito bem, agora vamos dar aquele pulo até a capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Opa, está o Fernando lá se ajeitando para entrar no ao vivo, para falar direto com toda a Três Lagoas. Bom dia, Fernando, qual o destaque aí nesta manhã na capital? Bom dia, saiu? Bom dia a todo o pessoal de Três Lagoas. A capital, a manhã aqui na capital foi bem intensa, começando de manhãzinha, aconteceu lá na Praça Elicoelho, na região central aqui da capital, a caminhada da inclusão. Hoje é o Dia Mundial e Dia Nacional da Síndrome de Down, e a Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos do Estado promoveu essa caminhada para conscientizar a população e inclusão das pessoas de síndrome de Down. Lembrando que atualmente no Brasil existem cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down, e apesar da data ser reconhecida pela ONU, dia 21 de março, como Dia Mundial, só apenas no Brasil, ano passado, foi reconhecido o Dia Mundial. E logo na parte do meio da manhã, numa região nobre aqui da capital, um trenzinho onde estava andando numa ponte, e viu um artefato explosivo. O bloco foi acionado, isolou a área e foi explodido. A gente está tentando apurar mais informações, mas informações preliminares é que era uma granada dentro da ponte. Aí o Batalhão de Operações Especiais explodiu esse artefato. E ontem também foi empossado pela Academia Brasileira de Educação, o primeiro somato-grossense, professor e atual senador Pedro Chaves. Fernando, obrigado pela sua participação, trazendo aí as informações de Campo Grande. Uma ótima tarde de trabalho para você e toda a equipe da CBN Campo Grande, viu, Fernando? Obrigado. Bom, e a gente segue por aqui, agora nós vamos falar que um conjunto da atividade industrial foi responsável pela abertura de 2.321 postos, mais de trabalho em Mato Grosso do Sul, em janeiro. O resultado, 8.736 contratações e 6.415 demissões, conforme foi o levantamento do radar industrial da FIEMES. Confira. Esse foi o maior saldo registrado para o mês desde 2013, alcançando uma participação de 50% do total de vagas abertas no Estado no primeiro mês do ano. Segundo o coordenador da Unidade de Economia, Estudos e Pesquisas da FIEMES, Ezequiel Resente, o conjunto das atividades industriais em Mato Grosso do Sul encerrou o janeiro de 2023 com um total de 144.674 trabalhadores empregados. Em janeiro, o conjunto da atividade industrial aqui em Mato Grosso do Sul foi responsável pela abertura de mais de 2.300 novas vagas. Esse foi o melhor resultado para o mês de janeiro do novo Caged, e também de toda a série histórica do levantamento feito aqui pela FIEMES. Em relação aos ramos industriais, a gente pode destacar a indústria da construção, a indústria de transformação e também a indústria extrativa. No ramo industrial da construção, as atividades que mais contribuíram para esse desempenho foram as obras de infraestrutura, a construção de edifícios, instalações e serviços especializados para a construção. É importante a gente destacar que esse bom desempenho deve permanecer ao longo de todo o ano de 2023, influenciado diretamente pelos investimentos bilionários na ampliação e construção de novas fábricas aqui em Mato Grosso do Sul, o que deve seguir impulsionando a atividade industrial do nosso estado. Já na indústria de transformação, as atividades que mais contribuíram no primeiro mês do ano foram o abate de bovinos, os serviços de usinagem, tornearia e solda, fabricação de açúcar e o processamento do couro. Em relação à indústria extrativa mineral, o principal destaque ficou por conta da atividade de apoio à extração de minério de ferro. Três Lagoas iniciou o primeiro mês de 2023 com saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, o município admitiu 2.735 pessoas com carteira assinada e demitiu 2.107, um saldo de 628 vagas abertas. O destaque para o primeiro mês do ano foi o setor de serviços, que contratou 1.803 trabalhadores e desligou 796, um saldo de 314 vagas. A indústria foi o segundo setor que mais contratou, resultando em saldo positivo de 128 vagas em janeiro, seguida pela construção civil com 119 novos postos de trabalho. No primeiro mês do ano, Três Lagoas só ficou atrás apenas de Ribas do Rio Pardo, que tem em construção a fábrica de celulose da Suzano. Em relação às cidades, podemos destacar o desempenho de Ribas do Rio Pardo, Campo Grande, Três Lagoas, Corumbá, Nova Andradina e Rio Brilhante. Essas cidades apresentaram um saldo de abertura de vagas na indústria superior a 100 postos formais no primeiro mês do ano. Com isso, a atividade industrial encerrou janeiro de 2023, com quase 145 mil trabalhadores formais diretamente empregados, sendo o maior contingente para o mês em toda a série histórica do levantamento feito pela Fientes. Bacana, né? Quanto mais indústria, melhor, muito trabalho e a economia fica cada vez mais aquecida. Agora, tem um recado super especial para você. Quem ama, cuida! Por isso, a farmácia Sete Farma cuida de você. Está precisando de algum medicamento e não consegue sair. Gente, eu friso muito isso aí. Por quê? A Sete Farma, ela é entrega em toda a Três Lagoas. Basta entrar em contato, 6735240730 ou no WhatsApp, claro, já faz seu pedido. A Sete Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Seja na Vila Piloto, na São João, no Novo Oeste, na Montanini, não importa. Ligou, a farmácia Sete Farma entrega. E aproveita, peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Loja 1, Manuel de Faria Duque, 1673, Vila Verde. WhatsApp, 991855418. A Loja 2, Avenida Clodoaldo Garcia, 1372, lá no bairro Santos Dumont. 67991087836. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Dando sequência no nosso TVC Agora, como já foi dito pelo nosso amigo Fernando em Campo Grande, hoje, 21 de março, é uma data muito especial, dona Mari. Isso mesmo, Israel. Dia 21 de março é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. O objetivo dessa data é trazer a atenção de todos para todos os desafios da doença e relembrar da importância da igualdade e respeito com os pacientes da Síndrome de Down. Confira na reportagem da Beatriz Benedetti. Deus dá filhos especiais para pais especiais. Essa é uma frase que confortou durante muito tempo Kellen Noádia. Kellen é confeiteira e mãe da pequena Maria Fernanda, que tem Síndrome de Down. Maria já tem oito anos, mas Kellen lembra como se fosse hoje, como que foi quando ela recebeu o diagnóstico da filha. Primeiro é normal, a gente tem aquele período de luto, você não quer aceitar aquela criança especial. É normal isso. Eu conversei com vários pais especiais, eles acham e eles agem assim. Mas depois vem a aceitação e aí você quer acolher e você se transforma numa leoa, que foi o que aconteceu comigo. Assim, eu passei uns três, quatro dias muito mal. Na realidade, eu conversei com todo mundo que eu podia e com quem me ouviu e quem me orientou sempre foi o doutor Flávio, a doutora Karina. E eles falaram que você recebeu o melhor presente que poderia conhecer, receber na vida. E aí vem a segunda parte, que foi quando eu decidi, que eu falei assim, não, eu não vou agir igual os nossos avós, bisavós agiam. E naquela época, quando você recebia uma criança especial na família, geralmente você tratava a criança diferente, né? Então, o que eu fiz? Eu falei, não, Maria Fernanda, vou jogar ela para o mundo, vou expor a Maria Fernanda. Criei a página dela no Instagram, no Facebook, que foi quando eu comecei a apoiar as outras mães especiais, entendeu? E aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Nessa terça-feira é o Dia Mundial da Síndrome de Down. Ele foi escolhido para celebrar a vida das pessoas com a síndrome e garantir que elas tenham as mesmas liberdades e oportunidades que todas as outras pessoas. A inclusão dessas crianças deve ser exercitada diariamente, para que todos aprendam na prática a conviver com a diferença e respeitar a importância da diversidade, como explica a Kellen. Você quer que todo mundo veja seu filho igual às outras crianças. Você não aceita mais ninguém olhar diferente para o seu filho, você não aceita ninguém tratar diferente do seu filho, você não aceita nenhum tipo de discriminação. Você quer a inclusão total, ampla da palavra, entendeu? É isso que eu luto. E na realidade, o que eu busco e sempre busquei é essa inclusão. Então, assim, grandes desafios eu não enfrentei porque desde cedo eu busquei essa igualdade de direitos para Maria Fernanda. E quando eu chegava num lugar que eu via que já não era igual, aí eu já, você entendeu? A mãe leou, se manifesta. Para a Kellen, a tarefa de cuidar e amar Maria Fernanda foi dada para ela e seu marido. A síndrome de Down vem com vários desafios e aprendizados para a criança, mas principalmente para os pais. Por isso, o apoio um do outro e o companheirismo na hora de criar Maria Fernanda foi essencial. Mas, infelizmente, Kellen recebeu mais um desafio. Ela perdeu o marido há um ano, seu parceiro de vida e pai de Maria Fernanda. Ela fala que esse foi seu momento mais desafiador e ressalta a importância de sua filha para que ela pudesse ter força durante esse processo. Ah, eu acho que a parte mais difícil foi quando eu perdi meu marido. Sem dúvida. Porque ele era meu parceiro, era o principal responsável pela educação, assim, eu falo principal responsável porque... Por ele ser 20 anos mais velho que eu, ele... Sei lá, o norte dele era diferente e a paciência, sabe, dele. E eu achei que eu ia desmontar quando eu perdi meu marido. E tanto é que eu não levei a Maria no velório dele. E aí, quando eu cheguei em casa, eu pensava, como que eu vou explicar para a Maria? Porque ele ficou 20 dias internado, foi entubado, tudo. Aí eu falava, como que eu vou explicar para a Maria? Um dia, do nada, eu acordava mais cedo, Bia, para poder ir para a cozinha chorar. Para ela não precisar me ver chorando, entendeu? Aí ela acordou e foi lá na cozinha. Mamãe, o que você está xoiando? Eu falei, eu estou com saudade do papai. Aí ela me abraçou, porque eles têm uma sensibilidade assim. Aí ela falou assim, não xoia não. O papai está no céu com o vovô. Ele está feliz. E eu nunca falei para ela que o pai dela tinha morrido. Porque a última imagem que ela tem é da gente internando ele no auxiliador, entendeu? Ele ficou 20 dias. Então, quando a gente passava lá na frente, às vezes eu parava o carro, fazia oração, apontando para o hospital e tal. Então, eu acho que essa imagem ficou na mente dela. E eu nunca cheguei para falar para ela que o pai dela tinha morrido. Mas, de alguma forma, ela entendeu isso. As pessoas com síndrome de Down têm uma sensibilidade aguçada. São amorosos e cuidadosos. Um verdadeiro presente para quem tem o prazer de conhecê-los. A síndrome de Down é a primeira causa conhecida de incapacidade intelectual, representando aproximadamente 25% de todos os casos de atraso intelectual. Estima-se que no Brasil ocorra uma em cada 700 nascimentos, totalizando cerca de 270 mil pessoas com a síndrome. No mundo, a incidência estimada é de um em mil nascidos. Em cada célula do organismo do indivíduo, existe 46 cromossomos, que são divididos em 23 pares. A síndrome de Down acontece quando há uma terceira cópia do cromossomo 21. Por isso, no dia 21 do 3, é comemorado o Dia Mundial da Síndrome de Down. As crianças que são diagnosticadas com a síndrome de Down precisam ser estimuladas logo após o nascimento, para que sejam capazes de vencer as limitações que a alteração genética pode causar. Johnny Paiva é psicólogo da PAI de Três Lagoas e explica a importância desses atendimentos. A pessoa com Down, desde muito cedo, ela precisa de muita estimulação precoce, desde muito pequena. Ela costuma ser uma pessoa hipotônica. O que é isso? É com musculatura frouxa, com musculatura branda. Então, ela precisa de muito cedo estimulação com terapia ocupacional, com fisioterapia, quando começa o processo de fala, com fonoterapia, através de fonoaudióloga. Então, esses são os cuidados, desde muito cedo, nós chamamos de estimulação precoce. É essencial que seja realizado um acompanhamento do paciente com síndrome de Down, para diagnosticar o quanto antes quaisquer anormalidades, como cardiovasculares, gastrointestinais, endócrinas, auditivas e visuais. Por diversas vezes, o cuidado logo no início do diagnóstico da síndrome, pode impedir que a pessoa desenvolva outros problemas de saúde. O psicólogo conta como é conviver diariamente com pessoas que possuem Down. Eles são super cooperativos, super dóceis. Na verdade, ser pessoa com síndrome de Down, ou estar com eles, é muito mais aprendizagem, sabe? Nós mais aprendemos do que ensinamos. Ser síndrome de Down, ou estar convivendo com a pessoa com síndrome de Down, é viver para além do diagnóstico. Viver com a pessoa com síndrome de Down, é ser abraçado com aquela inocência, é ser beijado diariamente com aquele beijo inocente. Você, independente da pergunta, é saber que a resposta sempre é o amor. Então, viver com o síndrome de Down, é ter uma vida em outros tons de cores, sabe? Se eu já era leoa, agora eu sou uma ursa, uma leoa, sou uma tigreza, sou tudo, sabe? A gente se transforma. Pelo filho, pela criança especial, e pela situação, a gente se transforma. Muito bem. Vamos. Merece todo o nosso respeito. É verdade, todo o nosso respeito. Tá certo? Dando sequência, porque já está na hora. Já está na hora de fazermos a entrega de 500 reais. Você pegou o dinheiro? Cadê o meu dinheiro? Não acredito. Ricardo, por favor. Aí, ó. Devolve o dinheiro para a gente. Lembra no início do programa? Foi o Ricardo, certeza. Eu disse, vamos fazer um programa sério hoje, mostrar para as visitas que somos pessoas de seriedade. E o que acontece? Não está embaixo do papel? Está ali, queridão. Aí, queridão. Não adianta, gente. Por mais que eu tento colocar a casa em dia, colocar, não adianta. O povo bagunça mesmo. Conta aí, porque o Ricardo guardou. Por favor, meninas, pode vir para cá, viu? Natasha, todo o seu microfone. Obrigada. Olha a ganhadora de Israel, está certinho? Chega um pouquinho para lá. 500 reais. Aí, muito obrigada. Quer mandar, né? Muito obrigada, viu? Pode vir, quer abrir. Muito bem, senhoras e senhores, está aqui conosco, aqui, ela que sumiu, apareceu, sumiu de novo e apareceu de novo. Dona Natasha. Olá. Seja bem-vinda. Tudo bem? Muito bem. Feliz? Ótimo. Conte para a gente, para todos nós, como foi essa procura pela Natasha. Muita gente ligou, mandou mensagem, até pessoas que eu nem conheço. É, e dizia o quê para você? É, que tinha prazo, que eu ganhei para mim procurar vocês. E você não queria ganhar? Queria. Pois bem, está aqui. Muito obrigada. Deus abençoe. Conte para a gente onde foi que a senhorita cadastrou o seu nome nessa promoção. Foi na Pizzaria da Mama. A gente tem a Quinta das Meninas, aí a gente foi... Olha aí, rapaz. Quinta das Meninas. O que seria a Quinta das Meninas? É, os meninos têm o futebol na quinta, né? Aí a gente sai... Os meninos seriam os respectivos, os maridos. Aí na quinta-feira a gente faz a Quinta das Meninas, cada dia em um estabelecimento. Aí nessa quinta foi na Pizzaria da Mama. Que legal! E a senhora gastou quanto lá na Mama? Uns 56 reais. Tá vendo? 56 reais e aí está levando 500. Bem que você falou. E agora? As amigas já disseram. A próxima conta... É? Não, mas vai ter sim. Vai ter? Vai. Essa é a quinta. Dessa vez não vai ser só das meninas, né? Vai ser com a turma toda. Não. Inclusive eu e a Mari vamos, lógico que a gente aceita. Para! A gente aceita o convite sim, né Mari? Que a gente aceita. Viu? Os agregados também vão participar da Quinta. Quinta da Família agora. Me perdoa, viu, Natasha? Me desculpa. Não entra aí, não? Calma. A Mari está convidada. Quinta das Meninas. Ah! Muito obrigada! Que fofo, né? Rapaz, jogar bola lá, come fedido. Rapaz, não sabe nem jogar bola. E não vai ter pizza, não vai ter nada lá. Deixa eu falar com a Gabi agora. Gabi. Oi. Como é poder oferecer a melhor pizza da cidade e ainda de quebra quinhentinha para os clientes? Ah, a gente fica muito feliz em estar aqui presenteando, né? Junto com o Grupo RCN. Porque a gente além de tentar proporcionar o melhor atendimento, a melhor pizza, além do mais um troquinho aí de quinhentos reais que não é pouca coisa, não é mesmo? Pois é. E olha só, hein? Além dos quinhentos reais que a Natasha está levando, ela ainda continua no sorteio da bicicleta. Exatamente, Israel. Ainda continua participando na próxima sexta-feira. Na verdade, na próxima não, na semana que vem. Na outra semana. Temos uma bike elétrica, que é uma bike aí em parceria também com a Gambarato Bike Shopping. Muito bem. E a Natasha ganhou quinhentão, mas nem por isso ela deixa de ganhar. Ela continua participando da nossa promoção e quem sabe leva essa bike. Só da bicicleta, porque então já está no bolso. Exatamente. Gabi, pizzaria da Mama, quantos anos, telefone, endereço para quem ainda não conhece? Já que estamos falando em ganhar, nada mais do que vocês também ganharem, né? De segunda até essa quinta-feira, no dia 23, você comprando uma pizza, já que você falou de calabresa, calabresa, calabria, toscana, catubresa e sorrento, mais um refrigerante de dois litros, você ganha uma pizza de brigadeiro pequena. Para todo mundo sair, né? Além de ter a oportunidade de ganhar 500 reais, você está ganhando uma pizza de brigadeiro aí, de brinde para adoçar. Comprou a pizza, já pode fazer o cadastro. Já pode fazer o cadastro no link da RCN. Viu? Ô, pai do céu, desculpa o coração dela, vai. A gente quer saber que horas que a gente pode ir lá na sua casa para comer essa pizza que você vai pedir. A partir das 18 horas, você já pode cobrar ele, viu, Mari? Que a gente já está atendendo para vocês. É engraçado, né? Porque na quinta das meninas, eu não posso ir, mas lá na minha casa você quer ir. Claro, você vai pedir pizza para a gente. Gente, promoção só anda a pé quem quer, essa promoção que faz o sucesso. Quando a gente brinca aqui e fala, né, poxa, gastou um pouquinho, passou uma quinta-feira com as amigas, um bate-papo saudável, gastou 56 reais e está levando 500 reais. Ou seja, gasta um pouquinho, você fica feliz e ainda dobra a felicidade com os 500 reais. Não é mesmo, Natasha? Sim. E gasto com comida não é gasto, é investimento. Ah, não. É isso mesmo. E com pizza, meu amigo, e com pizza não é nem gasto, não é nem investimento. É você poder deliciar ali um pedacinho do paraíso, porque pizza é tudo de bom. Obrigado, Gabi. Obrigada, Gabi. Deixa eu falar com a dona Natasha novamente. Natasha, muito obrigado por você ter confiado na promoção. Quer mandar um beijo agora aqui? Eu quero mandar um beijo. Pode falar um pouquinho mais alto. Pode mandar, isso. E perda. Quero agradecer a todos vocês, a pizzaria da mama, o grupo e um beijo para toda a minha família. Ai, que graça. Beijo para toda a família. Então a gente já filmando quem é? Minha esposa. Olha aí. Viu o quinto das meninas? O esposo está aqui, mas é da quinta das meninas, entendeu? Já tem um beijo sem ele. Pega 200. Como é o nome do esposo? Flávio. Flávio. Já pega a metade e já vão fazer o churra dos meninos. Não, Flávio. Eu acho que não vai ter vez dessa vez. Não vai. Lá na sua casa, Flávio, o CEO também é que manda? Antigamente era diretora-presidente, mas já foi promovida para CEO. Né, dona Fernanda? Agora ela é CEO lá de casa. O CEO falou, a água parou. Grande, Flávio. Um abraço para vocês. Natasha, obrigado novamente. Faça bom uso dessa grana. Gabi, volte sempre. Obrigada. Natasha, muito obrigada. Da próxima vez a gente marca o horarinho de tarde, que aí a gente traz pizza. Olha! Gabi! 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 Eu falo para vocês, eu falo, pizzaria da mama. E olha, continua participando, viu? Continua participando. Quando as amigas falavam, participa. Agora você incentiva as amigas. Agora você incentiva as amigas a acreditar. Isso, isso mesmo. Viu? Muito bem. Continua aqui com a gente, porque... Ah, a gente vai ficar aqui? É. Vamos ficar aqui, todo mundo já. Tá, então tá bom. A casa é sua. A casa é nossa. Todo mundo. No próximo bloco tem, tá? Ou se tem. Tem pulseira de prata. BBC Agora Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para a sua casa, comércio ou indústria? Vem para FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja, na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas, 99288-6822. Liquida já, todimo, semana do consumidor. Com até 51% de desconto. Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90. Impermeabilizante 4Solite Tec Plus 1 por R$ 79,90. Includido de LED 18 watts por R$ 19,90. Comprem até 10x sem juros no cartão. Vitroalumínio branco por R$ 249,90. Kit em sepa tema pronto para instalar por R$ 899,90. Liquida já, todimo, só esta semana. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap? Não deixe de comprar não, acredito que a hora dá certo. Acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de R$ 1.000. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker Zero Kilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Queima de estoque das Lojas G. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Centro de Mesa Califórnia, o Villare, de R$ 19,99 por R$ 9,99. Conjunto 5 peças para cozinha, só R$ 12,49. Varal de chão Buenos Aires com aba, apenas R$ 69,99. A Loja G queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes, sem juros nos cartões. Loja G! Adigante do celular. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Bolseira de Prata. Bolseira de Prata. Tira as crianças da sala! Porque agora, aquele momento, baixaria, pouca vergonha. Minto, põe as crianças na sala. Porque desde pequeno já é educar. Pra não cair no caminho do mal. Não cair no caminho do capeta. Boa, Ricardinho. A minha mãe também falava isso. Minha mãe falava, você vai apanhar em casa pra você não ter que apanhar da polícia na rua. Então, preste atenção. Põe uma coisa na sua cabeça. Que essa porcaria de droga só vai te levar pro fundo do poço. Mas é tão maluco e tal, que a vida louca, que não sei. Só vai te levar pro fundo do poço. Esse negócio de novinha senta, novinha levanta, novinha senta. Isso aí é perda de tempo. É perda de tempo. Não cai nessa conversa, não. Um homem de 37 anos, suspeito da prática de crime de tráfico de drogas, foi preso. Quem conta essa história é o mago que fica escondido atrás das portas da delegacia. Ele que corre atrás do camburão de bicicleta, mas ele tá lá pegando tudo e contando tudo pra nós. Albert Silva. Pois é, Zé, o setor de investigações gerais, o SIG, aqui em Translagoas, prendeu ontem um homem de 37 anos por tráfico de drogas no bairro Vila Nova, aqui em Translagoas. Segundo informações, isso foi através aí de denúncia, né? Já havia denúncias aí contra esse homem de 37 anos e a polícia ontem resolveu aí fazer o cerco. Essa ação aconteceu por volta das 11 horas e 30 minutos. Eles fizeram o monitoramento aí da residência desse homem, ficaram ali só de butuca esperando. Ele chegou, viu? Por volta das 11 horas e 30 minutos ele acabou chegando aí na residência. Ele estava com uma mochila, acabou entrando dentro do imóvel. Na hora que ele entrou dentro do imóvel, Zé, os policiais perceberam o momento que ele jogou aí uma embalagem metálica no lixo do banheiro aí da sua residência. Aí os policiais entraram dentro da residência, foi encontrado aí pelos agentes. No interior foram localizados aí diversas porções de maconha, embalagens e diversas porções aí para venda, né? Para o consumo aí já estava tudo embaladinho, tudo certinho aí para venda para os usuários. Além disso, os policiais encontraram uma muda de maconha que estava em um vaso. Ele afirmou que as porções aí desse entorpecente pertencia a ele mesmo. Ele alegou que era para o uso pessoal. Diante dos fatos, ele foi autuado em flagrante pela prática de crime de tráfico de drogas. Foi conduzido aí a penitenciária de segurança média aqui em Transagoas, ficando também à disposição aí da justiça. Tirou aí mais uma boca de fumo aqui em Transagoas, dessa vez aí no bairro Vila Nova. Deu, foi preso. Ontem à noite, uma equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar estava em fiscalização lá na Avenida Clodoaldo Garcia. Por lá, tem um bar que já é conhecido dos meios policiais por diversas denúncias. Ó, diversas. Pode ir mais. Vai, mais, mais, mais. Tem mais denúncias? Tem. Ih, vai. Ih, rapaz, pode ir. Diversas denúncias de comercialização de drogas. E também dos frequentadores, né? Se onde vende droga, tem os frequentadores. Tem quem usa. Tem quem fuma. Fuma, fuma, fuma. Foi a de bananeira. Tá a peste lá. Aí os policiais visualizaram, enxergaram um adolescente, o de menor, né? Ah, o aprendiz. O aprendiz do capeta. Por isso que eu falo, por isso que eu falo. Deixa as crianças na sala pra aprender não cair nessa porcaria. Vendo estalinho. O de menor, ele estava vendendo estalinho, seu Ricardo? Não. Tá chegando. Esse aqui não é o estalinho, aquela bombinha de São João, não. Esse aqui é o capeta. Não é também, é o craque. Aí o de menor, quando viu a viatura da polícia vindo, falou o quê? Vou dispensar esse bagulho, doido. Você é louco? Vou rodar aqui na mão dos gambé? Jogou pra fora aí um vólucro, plástico. E durante a abordagem, o menor confessou, confessou, tá aqui, ó. Confessou estar traficando, comercializando o craque naquele local. Os estalinhos do capeta. Os estalinhos do capeta. Isso mesmo. Seis gramas de craque. As paradinhas prontas pra ser vendidas. Paradinha. Tá aqui, ó. Absurdo, né? Agora, se o bar já é conhecido, por que ele não fecha essa porcaria? Interrogação. Se os frequentadores são usuários, por que já não interdita? Porque quem tem que entrar é autônomo. Autônomo? Você sabe onde fica esse bar? Na Clodoaldo Garcia? Olha aí. Não quero nem saber onde fica essa peste. Vem pra cá, porque agora tem um recado importantíssimo da Todimo pra qualquer obra toda hora. Conte com quem tem tudo pra você construir, reformar ou decorar. Confira essas ofertas aqui comigo. Então, porcelanato portinário, 80 por 80, retificado, só R$ 109,90. Cuba em sepa embutir oval, por R$ 169,90. A Pia Gel Plus Valência, por R$ 189,90. Parafusadeira Bosch, essa sim, hein? Por R$ 349,90. E a massa corrida Lidertex Premium, por R$ 44,90. Compre até em oito vezes sem juros nos cartões. Leve seu orçamento até a loja e negocie com um dos consultores da Todimo pra qualquer obra a toda hora. Aqui em Três Lagoas, na Avenida Capitão Linton Mancini. Viu? No centro de Três Lagoas. Volta de novo pro Pulseira de Prata, pra baixaria. Pô, com a vergonha. É isso aqui? É isso lá? É a polícia de cá? É o bandido de lá? É o traficante? Prende! Fuma, 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 foia de bananeira. Fuma, fuma, fuma. Dá um pé do ouvido. Para com essa baixaria. Motorista embriagado, perde o controle da direção e o carro invade a residência. Foi estacionar? Ele foi estacionar? Doidão, será? Não, não é possível. Viu uma vaga a mais. Ele viu uma vaga lá? Não, não é possível. Quem conta pra gente é ele, o Alex Santos, direto de Paranaíba. E um carro invadiu uma residência após o motorista perder o controle da direção no bairro Santo Antônio, aqui em Paranaíba. O condutor de 51 anos acabou sendo detido após apresentar sinais de embriaguez confirmados através de testes de glicemia. Esse caso aconteceu na madrugada do último sábado, por volta das 3 horas. Olha, segundo a ocorrência, o veículo Volkswagen Saveiro trafegava pela rua Doutor Rocha Dias, no bairro Santo Antônio, sentido norte-sul, quando perdeu o controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu no portão da residência de uma idosa de 71 anos. Com o impacto, o veículo acabou invadindo a residência, derrubou a varanda sobre o carro, além também de atingir a traseira de um Fiat Uno, estacionado no interior do imóvel. A polícia militar foi acionada no local e constatou que o homem apresentava sinais de embriaguez e não conseguia nem permanecer em pé. O condutor também apresentava forte odor de consumo de bebida alcoólica. Ele foi questionado e o autor confirmou aos policiais que bebeu apenas cerveja em um bar. O condutor foi conduzido para Santa Casa e, depois de receber atendimento médico, foi realizado o bacômetro, que constatou o valor de 0,88 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões. Ele agora responderá por conduzir o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Eu sempre digo, bebeu, paga um táxi, pega o Uber, chama o mototáxi, sai muito mais barato do que essa catástrofe que ele praticou aqui. Graças a Deus não matou ninguém, não atropelou ninguém. Mas mesmo assim o BO vai ser grande. O BO vai ser grande porque foi enquadrado aí na direção sob efeito de álcool. Ai, triste. Oi. Oi, tudo bem? Vamos de participações, dona Mari Verdana. Vamos de participações, vamos de abraço primeiro. Quero mandar um abraço para a dona Gelinda. Estou sentindo tanta saudade dela, ela não está mandando mais mensagem para a gente. O Marcelo também não, viu? O Marcelo está de mal. Está de mal? Ele falou que vai estar de mal, está escutando o rádio na concorrência. Marcelo Batista, é isso mesmo? É isso mesmo. Ele falou. Um abraço. Um abraço para vocês. A Elane do Nova Americana também está sempre aqui com a gente. O Cidinho. Cidinho. Viu, Cidinho? Olha, hoje a gente está aqui no estúdio que você gosta, que nós gostamos. Cidinho, hein? Cidinho. E um abraço também para a nossa primeira mensagem recebida de hoje, que foi da Vilma. Olha essa fotinha que ela mandou para a gente. Olha a fotinha que ela mandou para a gente. Olha aí. Olha a cara dela aqui, ó. Vai comer a macarronada com calabresa, carne moída e parmesão em cima do macarrão. O senhor não está com fome? Está tudo bem com o senhor? Ai, ai. O senhor não gosta de macarrão? Estou em um outro patamar, minha querida. Sei. Nada mais me abala. Comer a pizza e depois com o brigadeiro. E olha só, a Vilma mandou assim, olha. Vamos almoçar, Marisrael? Amo assistir vocês. Sou daqui do Novo Oeste. Moro no residencial Arara. E eu amo muito o meu apartamento, porque foi Deus quem me abençoou. Isso mesmo, Vilma. Seja sempre grata. Seja sempre grata a tudo. Guarda a marmita, porque a gente só termina meio dia e 45 e até lá esse macarrão já vai ser devorado. Então, deixa a marmitinha que daqui a pouco eu e a Mari estamos passando por aí, tá bom? É verdade. Beijo pra você, viu? Muito obrigada aqui pela participação. Quem que é a Neném? Ela não fala. Não, ela colocou só uma figurinha. Isso é uma figurinha. Ah, é a figurinha? É, entendeu? Eu pensei que fosse a netinha, filhinha. É uma figurinha. Não, é uma figurinha aqui, eu acho, né? É figurinha. Ela não falou nada, eu acho. Ah, esse mundo dos shoppings de conversar com figurinha. Nossa. E olha aí, nosso amigo Ribamar, direto de Macapá. Papum patá. É você, ó. Isso daqui tá na... A legenda lá que você tá falando. Daqui a pouco, viu, diretor? A gente vai lá no Facebook e a gente vai dar os recados pro pessoal, tá bom? Daqui a pouquinho. Por enquanto, atenção do Ribamar, tá? Facebook, diretor, tá bom? No outro intervalo, tá bom? Para de ficar caçando pedinguis com o nosso diretor. Não podemos, não estamos em condições. É porque se a gente estiver atrapalhando o diretor que tá conversando lá com o nosso amigo e vai ir... Não estamos atrapalhando. Não, eles não estão, eles estão trabalhando. Ah, eles estão jogando Free Fire. Tá vendo, né, diretor? Tô tentando te ajudar. Mas vamos de mais participações. Oi? Olha. Oi? Vamos de mais participações, meu diretor? Olha eu aqui. Olha ele aqui. Pedrinho... Pedrinho. Está fazendo aniversário hoje. Aê! Pedrinho! Pedrinho! Quantos anos, Pedro? Quatro aninhos, Israel. Tudo isso? Quatro aninhos. Pedro Vinícius, hoje é aniversário do meu guerreiro de quatro anos. Tá vendo? Um beijo pra você. Olha esse sorrisão. Olha essa cara de sapeca. Não é pronta nada. Olha isso. Isso aqui é uma pessoa tranquila, calma, pacata. Pensa, uma criança no 240 volts. Ligou, meu filho. Tem que ser assim. Obrigado. Lindão, Dachamari. Beijo. Feliz aniversário, viu? Continue assim. Continue assim, isso mesmo. Vamos lá? Bora de mais participações. Olha elas aí. A Márcia, que ganhou na semana passada 500 reais, mandou mensagem pra gente. Bom dia, Marisael. Essa Natasha é amiga da minha filha. Parabéns pra ela. Olha aí, tá vendo? Amiga da minha filha. Um beijo pra todo mundo que tá participando, concorrendo, ganhando, que tá vindo aqui no nosso estúdio, que a gente tá conhecendo, que tá ajudando de alguma forma com 500 reais. Então, um beijo pra todo mundo. É. Continue vindo de mão abanando aqui e saindo com todo o nosso dinheiro. Todo o nosso dinheiro. Né? Vamos. 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 Tem mais abraços? Não. Você não tem abraço? Um abraço pro meu amigo Ricardinho. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço pro Ricardo. Um abraço pro meu amigo Ivair. Um abraço pro meu amigo Matheus Siqueira. Um abraço pro meu amigo PH. Um abraço pro meu amigo Israel Espíndola. Um gato preto. Gato preto? Sumiu o gato preto, né? Não é gato preto? O que? O gato lá do gato lá, o gato preto lá, Ricardinho? Não é gato preto, o gato que lá andou lá, o pai do Matheus? O gato que... É cobre gato. Cobre gato. Cobre gato. Ô cobre gato. Quanto tempo meu amigo, sumiu. Um abraço pro cobre gato. É o pai do Matheus. É o pai do Matheus? No próximo bloco temos a casa é sua. Que tal uma delícia. Ovos de Páscoa, chocolate. Pois é, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. BBC Agora Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar para vocês que a Verde Flora está repleta de novidades com preço imperdível. E além disso, semana que vem já é o dia das mulheres. Então vem apresentear a mulher que você ama aqui na Verde Flora, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. E aqui na Verde Flora você encontra cestas de café da manhã, cestas de chocolate, orquídeas, rosas e muito mais. E a forma de pagamento é pix, cartão e dinheiro. Isso mesmo, Sofia. Nós estamos fazendo a rosa por R$ 8,00 sem embalagem e com embalagem R$ 10,00. Então para apresentear a mulher que você ama, vem para a Verde Flora! Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Liquida Jatodimo, semana do consumidor, com até 51% de desconto. Porcelanato Porto Belo, 90 por 90, retificado só R$ 99,90. Torneira Dogol Lógica Lavatório por R$ 159,90. Porta alumínio branca com puxador por R$ 1.799. Comprem até 10 vezes sem juros do cartão. Parafusadeira Curadeira Wonder por R$ 279,90. Tinta Nova Cor Extra por R$ 299,90. Liquida Jatodimo, só esta semana. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarata. Trouxe promoções especiais para você. Bicicletas Aro 29 de alumínio na promoção completaça. Temos também bicicletas infantis com até 50% de desconto. E aí, gostou? Mas não acabou. Temos também sorteio de uma Aro 29. Isso mesmo. Aqui na Gambarata este mês, temos sorteio dessa Aro 29. Regras, siga a nossa rede social e compra aqui na loja. Está esperando o quê? Vem para a Gambarata. Parcelamos no boleto até em 24 vezes, sem entrada. Promoções válidas para todas as nossas lojas. Aguardo você nesse carnaval de oferta. Agora está na hora do A Casa é Sua. A Casa é Sua. A Casa é Sua. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Avenida Clodoaldo Garcia, 1506. Muito bem, agora de volta direto aqui da Casa é Sua. Pois é, a casa é minha, a casa é nossa. Ai, ai, que delícia. Eu adoro estar aqui. Me sinto tão confortável aqui. A gente sempre fala, né? Ficaria aqui o jornal todinho. Isso te lembra ontem quando nós começamos? Ah, verdade. Né, sentados também lá na bancada. Uma delícia. Olha só, falando em delícia, você aí do outro lado, Como estão as expectativas para a Páscoa? Qual a sua preferência? Pois é, chocolate, chocolate branco, meio amargo, ao leite. Enfim, qual for o seu preferido? Esse ano de 2023 a Páscoa chegou com novas tendências. Acompanhe. Ah, entendi. Mas fala para mim, então, você, Israel. Meio amargo. Meio amargo? Adoro. Eu gosto de ao leite. Bom também. Adoro. Meio amargo, não sei. Apesar que também tem o chocolate com aqueles... Com cookies. Já comeu? Sim, olha, vamos conferir então na matéria. Tá pronta? Vamos lá, então. 9 de abril está chegando e é legal ficar antenado nas principais tendências de Páscoa para este ano. Principalmente para você que tem filhos, sobrinhos, afilhados, namorado ou namorada. Até porque tem para todos os tamanhos e gostos. Todo ano a Páscoa vem se renovando e trazendo diversos formatos de chocolate para você se deliciar. Começamos com os ovos de Páscoa tradicionais, depois surgiram os ovos de colher, os cones em formato de cenoura e não para por aí. Patrícia Aleixo trabalha com confeitaria há dois anos e esse ano ela traz mais novidades. Então, o diferencial assim, esse ano, tem gente que não gosta de ovo de Páscoa, aí a gente tem outras opções no cardápio, tipo uma barra de chocolate recheada. Ai, que legal. Essa barra de chocolate, ela é assim, casual até mesmo fora da Páscoa, porque ela é muito boa, ela é uma delícia. E aí, geralmente, as pessoas optam até mais pela barra de chocolate. Ela é mais simples, porém é mais gostosa, é uma, cabe assim, numa lembrancinha, um presente de aniversário até se a pessoa quer dar e esse é o diferencial da Páscoa. E é um pouquinho mais em conta, né? É, mais em conta do que um ovo de Páscoa de colher, né? Porque aí, às vezes, a pessoa não quer dar o ovo de Páscoa de colher, ela vai optar pela barra. Os voltados para criança, ele é um kit com feiteiro. Que legal. Aí, a gente coloca numa caixa, assim, tem personagem que chama bastante atenção, né? Sim. A gente coloca um ovo e a criança monta. Aí, coloca uma bisnaga de brigadeiro, coloca confete e ali a criança faz a festa, né? Porque a criança... Olha, gente, além de se deliciar com o chocolate, ainda ajuda muito no desenvolvimento da criança, né? É, questão da autonomia, né? Vai lá, pega, faz sozinha. Cores, eu vi que você tem confetes coloridos. Quanto às vendas, Patrícia diz que 2022 foi um pouco melhor em relação a 2023, mas as encomendas estão a todo vapor. Esse ano, assim, tá bom os pedidos, sabe? Tão lindo, tá a todo vapor, assim, tô tendo bastante encomenda. Porém, o ano passado ainda foi um pouco melhor, né? Esse ano, assim, a média é um pouquinho menos, porém, não tá tanto diferença do ano passado. Mas, assim, graças a Deus, tô tendo bastante encomenda. Que bom, Pathy! Ficamos muito felizes, não é mesmo, galerinha? Essa cozinha aqui, quando eu comecei a fazer os doces, eu sempre almejei uma cozinha maior, que o espaço é melhor, né? Pra trabalhar melhor. Então, assim, os doces me proporcionou construir essa cozinha. E olha que bacana, conversando com a Patrícia a respeito das novidades e expectativas para esse ano, ela também nos contou que a Páscoa é uma data que as vendas ajudou ela nesses últimos dois anos a construir a sua tão sonhada cozinha. Bom, gente, então é isso. A Páscoa tá chegando. Não deixe aí de presentear o seu filho, o seu afilhado, né? A pessoa que você ama. Não tem apenas ovos de Páscoa, tem várias novidades pra vocês. Vocês podem estar falando aqui com a Pathy, não é mesmo, Pathy? Sim, vale. Então, olha, beijo e até sexta-feira. Tchau! Muito bacana, né, gente? A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, visando a inclusão e integração social do idoso, coloca pelo terceiro ano consecutivo o projeto de extensão UMI, Universidade para a Melhor Idade. Bom, confira na reportagem. O projeto da Universidade Aberta para a Pessoa Idosa existe no campus há 13 anos, mas o ano passado ele foi incorporado no programa institucional que é maior e hoje nós somos um polo da Universidade Aberta para a Pessoa Idosa. Sendo um polo, nós temos diversas atividades durante a semana, a partir do mês de abril, dia 12 é aula inaugural, e depois nós vamos ter atividade terça, quarta, quinta e sexta, todas as atividades durante o período da tarde para as pessoas idosas. As pessoas que têm 59 anos já podem se inscrever, que fazem 60 esse ano. Existe uma expressão de que a vida só começa a partir dos 50 anos, é neste momento que deve também voltar a estudar. Eu acho que em qualquer momento é importante estudar, não importa a idade, mas parar nunca. Então, eu acredito, eu vou fazer 50 anos, eu acho que eu estou nascendo de novo, então, para mim nunca é tarde para estudar, mas o mais importante não é só a busca do conhecimento, porque os idosos interagem com os professores e a experiência deles é muito grande e essa interação, esse diálogo é que fica legal o projeto. O mais importante mesmo é a interação com eles, com outras pessoas, saindo um pouco de casa, se divertindo e aprendendo. Então, eu acho que junta o útil e o agradável. Agora, professora, como o idoso pode se inscrever para este projeto? Entrar no site da UNAP, é unapufms.br, lá tem um link que está escrito Três Lagoas e as inscrições estão abertas do dia 6 de março, começou, e termina dia 30 de março. Então, aproveite a oportunidade que está acabando as inscrições. Eu gostaria que a senhora explicasse para nós que este projeto não é um curso de graduação, e sim de extensão. É um curso de extensão, que atende a comunidade idosa, na cidade e região, porque vem também um ônibus de Castilho, já fizeram as inscrições, então tem 30 alunos de Castilho e toda a região está convidada também para participar do projeto. Que aulas serão ministradas aí neste projeto? Bom, temos na quarta-feira, essa aula da UMI, que é esse projeto que funciona há 13 anos. É das 13 até as 5. São diversos assuntos, tem 14 cursos envolvidos, tem aula teórica e aula prática. Então, tem coral, tem dança, tem artesanato, e tem outras atividades durante essas aulas na quarta-feira. Na terça, temos inglês para a pessoa idosa, temos informática para o idoso, e na sexta-feira nós temos italiando para a pessoa idosa, terapia em grupo, só que todas essas atividades estão com vagas limitadas, porque nós não temos espaço físico, laboratório, por exemplo, de informática, são 12 alunos, completou, nós temos que abrir vagas só no próximo semestre. É um curso de extensão, mas que serve também de porta de entrada para esses idosos voltar para estudar em uma graduação? Sim, porque a universidade aberta para a pessoa idosa, a pessoa recebe um certificado no final do curso, e esse certificado é uma universidade aberta, justamente porque a metodologia é diferenciada, não é tão rígida como uma universidade, uma graduação. Ela é, o coordenador da ação é que pode, assim, fazer da maneira que achar mais adequada, para a região, para o local, atender nas especificidades regionais. Então, eu acho assim, que sendo graduação, o aluno também está convidado, viu? Mas já finalizou as inscrições. Na graduação, o aluno pode ser matriculado em uma disciplina. Por exemplo, eu quero fazer direito tributário, eu quero aprender mais sobre direito tributário. O idoso pode se inscrever. Só que essas inscrições já finalizaram na UFMS. Agora, professora, qual que é o objetivo real mesmo desse projeto? Olha, o principal objetivo é integrar educacionalmente, socialmente e tecnologicamente a pessoa idosa. Porque hoje a tecnologia está aí, nós vamos ter um curso, como aprender a manusear o smartphone. Então, os idosos vão ter curso aqui na quarta-feira que vai ensinar eles a aprenderem a entrar nas redes sociais, no Instagram, eles postarem foto, conversar com a família. Eu acho que isso facilita muito. A tecnologia está aí, né? As informações, as comunicações são muito ágeis com a tecnologia, mas muito se sente. Eles são de uma época analógica, né? Hoje, a molecadinha aí, tudo domina muito bem a tecnologia, mas a pessoa idosa tem um certo receio, né? Então, nós vamos ensiná-los. Além do curso de informática, nós vamos dar esse curso aqui nas aulas de quarta-feira, para eles manusearem os smartphones, os celulares. Para a gente frisar, então, o endereço eletrônico para ser feita a inscrição? É no site da UFMS, na unap.ufms.br, no link onde está escrito, inscrições, Três Lagoas. Muito bem! Dia 12 de abril, volta as aulas, então, para essa galera. Bora de participação? Bora lá no nosso Facebook. Vamos lá. Saber os nossos comentários, de onde o pessoal está nos acompanhando, né? Vamos começar, então. Opa! Cultura TVC. Olha aí, ó, Raimunda Maria de Jesus, na minha casa e no meu coração. Beijo, Raimunda. Beijo, Raimunda, para você, viu? Roseli Bernardes. Oi, boa tarde. Boa tarde, Roseli. Beijo para você. Faltou o bairro, hein, Roseli? É. Depois você comenta aqui para a gente. E o Ribamar também com a gente, já falamos dele, já mandando abraços, então, para ele. Lá em Macapá. Lá em Macapá. Então, Riba, um abraço para você, viu? Valeu. Show. Próximo, JP News. Olha aí. Marcos do show, como sempre. Sempre a Maria Osânia de Souza. Tenha uma ótima terça-feira. Bom trabalho para vocês. Alto da Boa Vista. Aê! Aê, Maria Osânia. Obrigada por comentar aqui, colocar o seu bairro. A Neidinha. Olha aí, ó, bom dia. Estou ligadinha no TVC agora. Chácara Imperial. Um abraço para a Chácara Imperial. Um abraço também para a Neidinha, que está aqui com a gente. Temos mais? Temos mais comentários? Não? Muito bem. Muito bem, então. Tem recados no... Oi, não, né? Não. Tem recado no Matos? Temos abraços. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu tenho um abraço. Meu Deus, né? Sabe quem deu o ar da graça? Quem? Marcelo Batista. Ah, ficou de bem, né, queridão? Estava lá ouvindo a concorrente, agora veio aqui. Muito bem, seja bem-vindo. Marcelo, um abraço para você, viu? A Cíntia mandou assim para mim. A Cíntia? Mari, nossa Mari, que vestido lindo. Cíntia Leme. Muito obrigada, Cíntia. Abre aqui na frente, por favor. Abre aqui na frente, por favor. Por favor. Ai, olha aí, quanta elegância da Mari, verdade? Muito obrigada, gente. Muito obrigada. A gente, presente da minha avó. Vó, beijo para a senhora, viu? Ah, eu pensei que fossem recebidos. Recebidos da avó. Ah, muito bem, vó. Obrigado. O que mais que nós temos aqui, Israel? Olha só. A Márcia, já mostrei a fotinha dela, que ela mandou aqui para a gente. Já mostrou. Olha só, quem que está aqui mais conosco? Ah, quero mandar um beijo para a Patrícia, que ela é a mãe do Pedrinho, viu? Ela que mandou aqui a... Acorda, Pedrinho. A fotinha de aniversário dele. Pois é, lembra? Acorda, Pedrinho. Acabou. Passou e foi. É. Enfim, são esses os meus abraços. Daqui a pouco não tem mais, então, Dona Mária. Sim. Pulseira de prata. Vamos saber a história do homem que levou uma panelada na cabeça por tentar esfaquear a esposa. Esse esfaqueamento não é o mesmo de Ribas, não, né? Não, não, não. Isso foi uma tentativa e a mulher jogou uma panela na cabeça dele. Graças a Deus, nada de mal, além do trauma que essa mulher sofreu. Pois é. Esse homem sem vergonha querendo bater na mulher. Nossa. Mas é daqui a pouco no Cruzeiro de Prato. TBC Agora Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para Foco Limpe. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Vem conhecer a loja na rua José Milcar Congro Bastos, número 801. Ou pelo Televendas 99288-6822. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP. Não deixe de comprar não, acredito que o hora dá certo. Vamos acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Queima de estoque das lojas GE. São vários produtos com até 50% de desconto. Confira! Conjunto com 10 potes de R$19,99 por R$9,99. Caixa organizadora 56 litros, só R$29,99. Espelho Triax, 51 por R$1,11 com moldura. Apenas R$79,99. A loja GE queima o estoque e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. Loja GE! E aí, meu Deus do céu, hein? Mais um caso de violência doméstica foi registrado na noite de segunda-feira, aqui em 3 de agosto. O homem chegou, ó, melado. Tomou várias. Melado. Fala aí, o cerveja ele tomou? Chegou melado. Fala aí, o cerveja ele tomou? Qual cerveja ele tomou? Várias. Ah, várias. E aí, caba safado. Se bebesse, fosse só pra casa, mais não. Chegou em casa, ficou doidão. Aí, meu amigo, quem conta a história pra gente é ele, o Albert Silva. Pois é, Israel, vamos falar agora de violência doméstica, porque ontem, por volta das 9 horas e 30 minutos, a Polícia Militar recebeu informações via Copom, através de denúncia de vizinhos, que estava tendo aí um desentendimento entre familiares. A polícia foi até o local, que é o Jardim das Acácias, chegando ao local, se deparou com uma mulher aí de 44 anos. Ela disse que seu marido, que tem 45 anos, chegou em casa totalmente embriagado, descontrolado, e acabou aí xingando, né? Tanto a mulher, que é a vítima aí de 44 anos, e também a sua filha aí, que tem 20 anos. Eles acabaram discutindo, esse homem chegou totalmente embriagado, descontrolado, começou aí a xingar a esposa e também a filha, dizendo palavras aí de baixo calão, e começou a se descontrolar, Israel. Ele começou a quebrar aí os móveis, começou a quebrar objetos, foi aí que ele se apoderou aí de uma faca e foi pra cima aí da vítima, que é a esposa. A filha, com medo, pegou a mãe e falou, mãe, vamos sair daqui, vamos pra fora. A polícia chegou até o local, chegando até o local, a polícia decidiu levar todo mundo aí pra delegacia de pronto atendimento. Chegando lá na delegacia, na DEPAC, que é a nossa delegacia de pronto atendimento comunitário, a mãe pediu aí medida protetiva, né? Porque esse homem aí, que ela é casada há mais de 20 anos, há 23 anos, ele não parava de ameaçar nem a mãe e também a filha, né? Que estavam lá na delegacia, então ela pediu aí medida protetiva e disse que vai representar sim contra o ex-marido, né? E o pai aí de sua filha. Tá aí, um desentendimento familiar ontem, por volta das 9 horas, no Jardim das Acácias, que acabou aí todo mundo indo pra delegacia e essa mulher pedindo aí medidas protetivas. Israel Espíndola. Rapaz, o cara bebeu, chegou em casa, ofendeu a mulher, xingou, quebrou o forno elétrico, quebrou o fogão, pegou a faca, partiu pra cima da mulher, a mulher pra se defender, jogou uma panela na cabeça dele, abriu um corte, graças a Deus, né? Tirando o trauma dessa mulher de ter passado por essa experiência horrível, nada pior aconteceu. Agora é engraçado quando os caras bebem e vão virar valentão, né? Bebê, pronto, vira um leão. Que coisa mais horrível. Vem pra cá que tem um recado especial pra você. Eu não. A Mari Verdão foi até a Giga, porque panela de pressão por lá tá barato, hein? Barato mesmo. Vai daí, Mari! Tena do Consumidor das Lojas G. São descontos especiais pra você comemorar o Dia do Consumidor com muita economia. Confira só! Jogo de seis copos da Nadir Figueiredo, só R$ 10,99. Conjunto de três assadeiras altas, apenas R$ 39,99. E panela de pressão, quatro litros e meio, clock, por R$ 99,99. E olha só, você pode parcelar as suas compras em até 12 vezes nos cartões sem juros. É a quinzena do Consumidor das Lojas G, a gigante do seu lar. Boa, Mari! Gente, a corrida de táxi aqui em Três Lagoas está mais cara. A Prefeitura autorizou o reajuste da bandeira tarifária do serviço de táxi. Confira na reportagem. O reajuste tarifário no serviço de táxi em Três Lagoas atende a pedido da categoria que alega que a tarifa estava defasada há alguns anos. Eles estavam pleiteando fazia algum tempo. O Eduardo, que é o presidente da associação, esteve aqui. Nós conversamos, acertamos. Vimos que realmente a tarifa estava defasada, muitos anos já sem aumento. Nós sinalizamos que seria possível. Aí eles entraram em dificuldade. O aparelho deles, o taxímetro, precisava de uma atualização do software. Eles tiveram que, por custo deles, contratar uma empresa de São Paulo que veio aqui fazer essa atualização, para o Inmetro poder homologar essa nova tarifa. Então eles não conseguiam alterar o valor da tarifa enquanto não houvesse essa homologação. Eles foram atrás, conseguiram e agora explodiam. Então nós publicamos o decreto agora quando eles têm condições de atualizar. Quando adiantava nós atualizarmos a tarifa, se eles não conseguissem atualizar no taxímetro. Então foi feito isso agora. Com o reajuste, a bandeirada passa a ser de R$ 4,50. Este é o valor que já sai do taxímetro quando o carro se desloca do seu ponto. E a bandeira 1, que funciona durante o dia até as 18 horas, passa a ser de R$ 5,50. Enquanto a bandeira 2, que funciona a partir das 18 horas e aos finais de semana, passará a ser de R$ 6,50. Segundo o diretor de trânsito, Flávio Tomé, o reajuste não foi algo exorbitante. Foi em consenso entre as duas partes. Ficou abaixo do estimado pela inflação, pelos reajustes de combustível que houveram nos últimos tempos. Eles amargaram esse período quando a gasolina chegou a quase R$ 8,00 na tarifa antiga. Eles já estavam pleiteando. Agora tinha abaixado um pouco para menos de R$ 5,00. Já está R$ 5,50 novamente. Então chegamos a um consenso, um valor que não ficaria tão puxado para a população, assim, numa pancada só. O secretário da associação, Douglas Ferreira, falou sobre a necessidade desse reajuste. Sim, a gente já vem nove anos, indo para dez anos de defasagem no nosso taxímetro, né? De acordo com o Emeto, um trabalho feito com a prefeitura, diretoria, departamento de trânsito, com a nossa presidência da associação, entramos no acordo e chegou o consenso que estava na hora de subir, né? Devido às inflações, combustível, tudo que vem alterando os preços, né? Então para nós estamos ficando defasados. Aí teve esse aumento aí dentro do padrão, dentro das logísticas, das contas sobre o Inmetro, né? Tudo dentro da lei para a gente poder ter um lucro maior, né? Tentar lucrar um pouco mais que devido ao movimento ter dado uma... A disputa hoje é maior também, né? Tem vários meios de transporte hoje que a gente disputa, né? Então ficou melhor para a gente um pouco agora. Atualmente, Três Lagoas conta com 51 taxistas. O número pode ser elevado conforme o aumento populacional. Essa quantidade é definida por decreto, onde estipula um para cada 2 mil habitantes. Nós utilizamos nessa conta o valor do censo oficial, que é de 2010, nós temos 102 mil habitantes, temos 51. Se agora saiu o censo novo com, na estimativa, deu 133 mil praticamente, E eles fechando esse número, nós vamos fazer um novo chamamento, publicar da publicidade, para ver quem tem interesse para podermos criar essas novas vagas. Mas antes de criar essas novas vagas, nós vamos sentar com a associação, com os taxistas hoje, ver onde nós vamos colocar esses novos taxistas, tá? E que entrarão no sistema. Não será assim colocado sem conversa, sem diálogo com os que já estão. Mesmo diante de novos meios de transporte, o diretor de trânsito afirma que o serviço de táxi tem boa procura e é possível conciliar os serviços. Tem procura, eu acho, tá? Para os dois públicos, igual em todas as cidades. Muita gente prefere andar no táxi, porque vê que é uma coisa regulamentada, tem uma fiscalização muito mais acirrada, né? Em cima dela. Tem os pontos regulamentares, tem pessoas que estão acostumadas com esses motoristas já, são cidadãos do bem, que a cidade toda conhece, a grande maioria deles. Então, eles têm movimento, sim. E nós vamos tentar privilegiar eles cada vez mais. Nós temos aquele ponto rotativo do aeroporto, agora nós vamos criar um ponto rotativo em frente da feira central, bem ali no local, bem na frente, tá? Nós vamos colocar eles ali. E tem alguns outros pontos, nós estamos discutindo também, para colocar pontos rotativos, para tentar privilegiar essa classe que há muitos anos sempre atendeu a população de Tras Lagos de uma forma muito boa. O secretário da associação reforça que o serviço de táxi é seguro. O transporte legalizado, ele passa segurança, né? A gente tem muitos trabalhos de crianças, de idosos, né? A pessoa confia devido a ter o cadastro certinho, né? Pode olhar nas portas dos carros, tem até o número do departamento de trânsito, se tem qualquer intercorrência, além do... Pode ser um desavenço, qualquer coisa que possa acontecer dentro do carro, você tem um número para ligar, pegar a placa do carro, conversar no departamento de trânsito, que vai achar o taxista sem problema nenhum e resolver a situação. E em breve, os taxistas vão contar com novos pontos cobertos. Chegaram os novos pontos, tá? Nós vamos começar a trocar os antigos e colocar nesses pontos novos, os pontos que estão chegando. Já chegou uma parte, outra parte deve estar chegando, nós vamos trocar os pontos de táxi e motáxi na cidade toda. Tá certo! O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, Campus Três Lagos, começou a oferecer merenda aos seus alunos. Essa é a primeira vez que a instituição faz o serviço. Confira na reportagem. Depois de nove anos de funcionamento, de desenvolver os cursos, os laboratórios, agora chegou o momento de a gente avançar para a alimentação. Somos uma escola pública e temos essa obrigação de atender os estudantes. Então, organizamos e agora, em 2023, estamos iniciando essa oferta. Agora, Valterizio, são 1.100 alunos. Como que vai funcionar aí, nesses três períodos, essa distribuição deste lanche? A gente começa esse ano com a merenda fria, que é um lanche mais rápido, inclusive, e contratamos uma empresa terceirizada que vem para fazer essa entrega. Tanto no período da manhã, tarde e noite, para os nossos estudantes do Proeja, em administração que funciona no período noturno. Bom, começa agora com o ensino médio, mas também será servido também para o pessoal do ensino superior? Temos aqui o ensino superior funcionando junto com o médio. Então, também atenderemos esse público que estuda conosco aqui nesse período. Bom, o senhor falou também que foi contratada uma empresa. Essa empresa já estipulou um cardápio durante a semana? Ou como que é feito esse cardápio? Sim, temos um cardápio quinzenal aprovado pelas nutricionistas, por todo um acompanhamento nutricional desses alimentos. E é disponibilizado, inclusive, aos estudantes. E tem a presença da parte de carboidratos, proteínas. Então, tem toda essa análise nutricionista, nutricional dos alimentos. O senhor estava me dizendo também que para o futuro já está prevista a construção de uma cozinha para realmente aí servir o lanche quente. Isso, a nossa cozinha já está bem avançada. Esse ano a gente faz as etapas finais e a contratação da cozinheira, auxiliar de cozinha, para 2024 a gente iniciar a merenda quente, que é a alimentação nutricionalmente mais adequada para ofertar para os estudantes. Já uma possibilidade também de abrir uma turma já também de nutrição e também de culinária? Olha, aqui a gente trabalha muito com informática, com controle de automação. E é essa turma que a gente consegue atender nesse momento. Bacana, muito bacana. Vem para cá porque está chegando a hora, está chegando o dia de sortearmos a terceira bike elétrica. Pois é, Israel, e é muito fácil para você concorrer, gente, para você levar essa bike para casa. Basta pegar o seu celular, apontar para esse QR Code que está bem aqui no cantinho. Está todas as nossas empresas, você pode comprar em uma delas, fazer sua compra. Enfim, comprou, já preenche o QR Code que vai estar lá parecido com esse e você já está participando. Toda sexta-feira a gente sorteia R$500, toda, toda sexta-feira. E na última sexta-feira do mês, que no caso, dia 31 de março, tem essa bike elétrica e também R$500 para vocês. Então participe, as chances, olha, são muito grandes de vocês ganharem, entendeu? São muitas chances de vocês ganharem. Faça igual a Natasha, a Márcia, o Valmir também, que ganhou uma bike igual a essa daqui. Então participe. E olha só, a Márcia conhecia a Natasha, a Márcia que ganhou na semana passada, conhecia a Natasha, amiga da filha dela. Passa para os seus amigos também, para as suas amigas. Quem sabe alguém não ganha, vocês fazem um encontro das meninas, dos meninos, dos amigos em casa e ganha também. Muito bem, essa promoção só anda a pé, quem quer mais uma promoção do grupo RCN com a Gambarato Bike Shop. E a gente nunca reclama de falar para vocês que são várias empresas. Várias, várias empresas, gente. Inúmeras empresas. Basta participar. Isso mesmo. Vamos de participação? Vamos, vamos que está chegando o horário do almoço. E aí, o Marcelo Batista, ele some, sabe, Israel? Mas aí, quando ele aparece... Vem com isso. Ele aparece assim, com essa foto. Ei, Marcelo, hein? O que é, Fran? Não é carne de porco? O que é? Uma costelinha, né? Uma costelinha? Uma costelinha com mostarda. Muito bom. Nossa, que suculenta. Ervas ali, estão vendo ali também. Adorei. Viu? Vai. Estou com fome. Grande Marcelo Batista. Não sei por que eu vou chamar ele, né? Também acho. Grande Marcelo Batista participando com a gente. Um abraço para vocês. Um beijo especial para o pessoal da Vila Piloto. Um beijo especial para o pessoal da Vila Verde. Do Jardim Dourado. Do Vila Carioca. Da Carioca. Do São João. Vila Nova. Vila Aro. Paranapungá. Novo Oeste. Pois é. Bosque das Araras. Ipacaraí. Gente. Santa Rita. IP. Nova Três Lagoas. Nossa Senhora Aparecida. Nova Europa. Sete Sul. Pois é. Todo mundo. No centro. No centro da cidade. Montanini. Todo mundo das empresas que estão participando aí, das empresas parceiras nossas, do Som da Pé Quem Quer. Um abraço para todo mundo que está aí acompanhando a nossa programação. Muito bem, Dona Mari Verda. Bom, rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais TVC Agora. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo. Fone Watts 6721043571. Cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? É, já são 25 anos olhando nos seus olhos. De lá para cá, assim como você, a gente se atualizou. A gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa, mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD. A TV de Três Lagoas. Há 25 anos, com você. TVCHD. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MS Cap? Não deixe de comprar não, acredito que o hora dá certo. Vamos acreditar e comprar para ajudar o Hospital do Amor lá em Campo Grande, com certeza. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, uma Tracker Turbo. Isso mesmo, uma Tracker zero quilômetro. MS Cap, ajude e concorra. Liquida já, Todimo, semana do consumidor. Com até 51% de desconto. Porcelanato 83x83, retificado só R$ 59,90. Impermeabilizante Quart Solite Tec Plus 1 por R$ 79,90. Embutido de LED 18 watts por R$ 19,90. Comprem até 10x sem juros no cartão. Vitroalumínio branco por R$ 249,90. Kit em separatema pronto para instalar por R$ 899,90. Liquida já, Todimo. Só esta semana. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Carnaval de ofertas é aqui na Gambarato. Preste atenção que eu preparei para você. Nós temos bicicletas elétricas com desconto. Temos a Duos Compte completa. Temos também a Scooter também com promoção. E lembre-se, não acabou por aí. Olha só, nós estamos sorteando uma Aro 29 para você nesse desconto, nessa promoção, tá? Então, galera, aproveite o Carnaval de ofertas. E lembre-se, nós parcelamos no boleto até, primeira parcela, até 60 dias. Então, vem para a Gambarato, promoção válida, para as nossas três lojas. Carnaval de ofertas para você. De volta com o TVC Agora, desta terça-feira, 21 de março de 2023. Para dar um tchau. Ah, já? É, Israel, já. Obrigado pela companhia. Daqui a pouco tem o pessoal da Reprise. Pode continuar participando com a gente, mandando sua mensagem em nosso WhatsApp, 992344539. Continua interagindo também no Facebook, facebook.com.br, JP News, MS. Facebook.com.br, Cultura, TVC. Foi um programa bacana, divertido, com muita informação. Sim, casa cheia. Casa cheia, pessoal, veio aqui buscar o dinheiro. Money. Na taxa, da promoção, só anda pé quem quer. Pois é, mas olha, e essa semana tem muito mais. Então, não deixa de participar, viu? Hoje é terça, tem quarta, tem quinta e tem sexta-feira ainda. Exatamente. Ó, beijo pra vocês, muito obrigada pelo carinho de sempre, de hoje aqui com a gente. E até amanhã, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.